O jornalismo profissional na área está na hora dos destaques do nosso portal, é o A8SE no VG. Atenção, A8, boa tarde Carolina de Moraes. Olá, tudo bem? Agora você vai acompanhar as principais notícias do portal A8SE. Lembra daquele carro que pegou fogo na garagem de um condomínio de Aracaju nesta semana? Um porteiro tentou conter o incêndio quando teve os cílios queimados, inalou fumaça e ficou com fuligem no corpo. Ele permanece internado no Hospital de Urgência de Sergipe, mas a boa notícia é que já foi estubado. Lá no portal tem uma matéria com orientações no que fazer em casos de inalação de fumaça. E o governo federal indicou o advogado sergipano Gileno Gujão Barreto para a presidência do Conselho Administrativo da Petrobras. O executivo é o atual diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados. E quem aí já começou o aquecimento para a festa dos caminhoneiros? A TV Atalaia e o portal A8SE irão realizar dois dias de transmissão ao vivo direto de Itabaiana. E o evento, você já sabe, né? Conta com apresentações locais e nacionais. Há exemplos de Wesley Safadão, Bayara e Maraíza, Simone e Simária e muito mais. A programação completa está disponível no portal. Então você já sabe, né? Confira essas e outras informações acessando o site A8SE.com. E segunda-feira eu volto com mais destaques do portal. Muito bem, Carol Zia. Obrigado, querida.